Música Tanta gente vem dizer que eu não vou além Pra que? Escuta isso também Sem porque não tem porque Eu tenho chegado até aqui meu mano Foi muito tempo que eu vivi sonhando Agora perto de acontecer É tanta ladainha que não dá pra entender Será que não quer me ver? Cai de cem Tô merecedor filho de Deus também Mó saudade que eu tenho Daquele tempo de moleque Parado na esquina descobri o dom Dia de domingo no campinho era bom Lembro que daí tu colocava o som E o começo de tudo foi ali A vontade pra hoje tá aqui E ao vivo na casa do Roger Não tenha ninguém pra produzir A dificuldade não mudou meus planos Me deu força pra correr atrás Fui crescendo e melhorando Acreditando cada dia mais Tive que dar o melhor de mim Mesmo sem reconhecimento Persisti e nunca desisti Passei pelos piores momentos Foi com a vida que eu aprendi Fica e cair Fica e tenha força e levanta Tenha pé que tu vai conseguir Cor atrás da frente esperança Sempre há uma luz no fim do futuro Pra quem corre atrás do seu Tô indo atrás do meu Fé em Deus 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 E hoje tudo mudou A luz que estava apagada brilhou O humilhado Deus escolheu e exaltou Não há ilusão Não há ilusão que me faz Pois o caráter de um homem é o que vale mais Assim voo em frente Ouvindo mais Meu coração trabalhando Mas minha mente É diferente É normal Eu não me enquadro E não me encaixo em querer ser igual Acendo, puxo, prendo, solto E já é Nessa vida nada se leva né Eu tô tranquilo mas não tô à toa Eu tô ciente mas eu tô de boa Me sinto relaxado com uma gata do lado Curtindo um visual do clima mais natural Colhendo o que plantei deixei brotar do coração Por mais conquista que teremos O pé é sempre no chão A gente vem dizer que eu não vou além Pra quê? Escrito isso também Sem porquê não tem porquê Eu ter chegado até aqui meu mano Foi muito tempo que eu vivi sonhando Agora perto de acontecer É tanta ladainha que não dá pra entender Será que não quer me ver? Cai de cem Tô merecedor filho de Deus também Ó a saudade que eu tenho Daquele tempo de moleque Parado na esquina descobri o dom Dia de domingo no campinho era bom Lembro que Derito colocava o som E o começo de tudo foi ali A vontade pra hoje está aqui E ao vivo na casa do Roger Não tenha ninguém pra produzir A dificuldade não mudou meus planos Me deu força pra correr atrás Fui crescendo e melhorando Acreditando cada dia Mas tive que dar o melhor de mim Mesmo sem reconhecimento Pensei em ti e nunca desisti Passei pelo senhor em momento Foi com a vida que eu aprendi Fica e tenha força e levanta Tenha fé que tu vai conseguir Cor atrás da frente esperança Sempre há uma luz no fim do tudo Pra quem corre atrás do seu Corrindo atrás do meu Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus E hoje tudo mudou A luz que estava apagada brilhou O humilhado Deus escolheu e exaltou Não a ilusão que me faz Pois o caráter de um homem é o que vale mais Assim vou em frente Ouvindo mais meu coração trabalhando Mas minha mente é diferente É normal Eu não me enquadro e não me encaixo Em querer ser igual Acendo, puxo, prendo, solto e já é Nessa vida nada se leva né Eu tô tranquilo mas não tô à toa Eu tô ciente mas eu tô de boa Me sinto relaxado com uma gata do lado Curtindo um visual do clima mais natural Colhendo o que plantei deixei brotar do coração Com mais golpista que teremos o pé É sempre no chão 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 É zicafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e capela Deixando os modinhos em coma O que é isso?